Uma das coisas que eu sinto muita falta, eu não consegui me adaptar até hoje, eu costumo dizer para ela, aqui, eu não consegui sair de lá até hoje, parece que aquilo lá é a minha casa, a minha família me cobra aqui, tudo eu envolvo a história da Alva Estúdio, eu envolvo a vida, eu me encobro a vida. Eu participei da Alvaros quando era gurizinho, entrei lá para dentro com 15 anos, quando eu entrei praticamente para dentro, e convivi até os 40 anos, lá dentro direto, hoje eu estou com 57, fazer 58, e eu participo direto lá, estou lá, eu jogo futebol hoje lá ainda, eu participo dos eventos lá dentro, e eu entro na fábrica, eu chego na portaria e entro na fábrica, as pessoas me veem, onde eu passo para, para porque as pessoas vêm conversar comigo, lembrar que o pessoal da parte da fábrica, muita gente antiga na fábrica, apesar que está muito renovado.